Olá pessoal, aqui é sábado, sábado dia 28 de novembro, sede do Emova, tá dando pra ver aí? Sol forte, 11h58, essa gravação é pra mostrar como é o passo a passo, como é simples a gente fazer uma doação de sangue Um gesto legal, um gesto bacana que faz a diferença na vida de muita gente E a gente vai ver o passo a passo aqui, vocês vão ver como é tranquilo Primeira etapa é essa aqui da triagem, você vai chegar, vai fazer uma medição de temperatura Meu amigo Brito já fez aqui comigo, vai só repetir como é, como é Brito que faz a medição de temperatura Só medir a temperatura, anotar e passar para o cadastro Tá tudo filé aqui? Tudo tranquilo, graças a Deus Show de bola, ele já mediu aqui? Mediu de novo Tá tudo certo aí, 36.2 Aí com 36.2 ele já anotou aqui nessa fichinha, valeu Brito, obrigado Ele já anotou na fichinha e aí eu vou nessa parte aqui do cadastro, onde você coloca a sua identidade Você dá um documento de identificação, se você já é doador frequente, aí você vai ter seu cadastro lá Na mesma hora que vai aparecer no banco de dados Se você não é doador, ela vai confirmar alguns dados como telefone, endereço É o que a gente vai fazer agora e daqui a pouco eu volto Aí pessoal, já passei pela primeira etapa, tá aqui meu documento e tá aqui uma identificação Sou doador, vou colocar minha roupa para ficar bem identificado, todo mundo saber que eu tô aqui no Emova para fazer a doação Hoje um sábado especial, dia 28, é o encerramento da campanha da semana do doador Quero saber se Tati quer falar comigo, Tarsila, Tarsila assistente social, pode falar comigo? Tarsila tá aqui conosco, queria que você falasse da semana do doador, foi muito importante relembrar os cuidados e a necessidade da gente doar? Bom, foi importantíssima essa campanha aqui para a gente, que é uma semana toda do doador Então, dia 25, mina no dia 25, através do dia nacional do doador E aí esse dia é importante para poder sensibilizar as pessoas a fazerem a doação de sangue Até porque uma bolsa salva até 4 vidas Então, tivemos a participação de várias pessoas da sociedade civil Artistas, influências digitais, jornalistas Então, para a gente é muito importante ter a colaboração de todas essas pessoas Então, nosso muito obrigada por ter vindo e nos ajudado a manter o nosso estoque minimamente estável Eu que agradeço a você, parabéns, já botei aqui o meu adesivozinho e já fui chamado agora Pronto, boa doação, sucesso Obrigado, viu? Tchau, tchau Agora, gente, a gente vai para uma triagem, uma entrevista, para saber se está tudo ok na parte da entrevista Olha, pessoal, aí rolou já uma rápida entrevista Vocês vão ver, eu comecei todo o processo às 11h58, com gravação e tudo Vocês vão ver que horas eu vou terminar Agora tem a triagem hematológica A triagem hematológica é para saber se está com algum problema de anemia Se está tudo bem com o sangue E uma gotinhazinha que ela analisa na mesma hora E eu espero que esteja tudo bem Vocês vão ver daqui a pouco Ô, turma, eu estou aqui na sala C A Rita é uma simpatia, já me chamou, já chamou meu nome Ela não gosta muito de falar, a gente sabe que as pessoas não têm uma obrigação de ter uma obrigação de falar, não é isso, Rita? A você já está sorrindo, já me ganhou Já me ganhou Rita, vai fazer o que agora comigo? Agora eu vou fazer o exame para ver como é que está o ferro, viu? Ferro, né? É Se está tudo ok com sangue É que está uma taxa de ferro no sangue Está fortinho o sangue Vamos ver agora Eu estou aqui com esse adesivo de doador, viu, Rita? Eu fico muito orgulho de ser doador E de mostrar para todo mundo Que não é nenhum bicho de sete cabeças Pois é Nem demorado, não É uma rita de peça Dá na hora o exame, o resultado Aí está vendo? Não sentiu nada Não dá nem para tirar uma lágrima A lágrima é só um sanguezinho que sai aqui E o resultado é na hora, né? Na hora Na hora já dá para ver Na hora, para a gente saber A gotinha, a gotinha Bonitinho, aí é vermelhinho Obrigado Vamos ver aqui, olha O resultado Isso é tecnologia avançada 14.8 E aí? Está ótimo Está bom? Está ótimo Estou liberado? Está Pronto Agora a próxima etapa Obrigado, viu, Rita? Na identidade dela na recepção, viu? Deus te abençoe Muito obrigado Agora eu estou aqui já, galera Na sala de doação Hoje está até Com muitos participantes Com muitos doadores E isso fica bem Bem legal de saber Todo mundo aqui interessado Em fazer esse ato de solidariedade E agora chegou a minha vez Depois da triagem Agora chegou a minha vez Tudo higienizado aqui Vamos lá Agora eu estou aqui com o Cid Cid está fazendo com todo cuidado Com toda atenção Dando várias dicas Pabllo Batista Dias Reis Obrigado Obrigado, Cid Aqui tem muita gente Que chega nesse momento E dá uma cabreirada Assim lá Não Quem chega aqui já está decidido Beleza Vocês vão ver agora o tamanho da bolsa de sangue Em torno de 400 ml? Em torno de 400 ml, Cid 470 ml Esse é o volume máximo O volume mínimo é 410 ml E o intermediário é 450 ml Quem diz a quantidade de doação É a médica na triagem lá Ou seja, a primeira vez Doador, a segunda vez Condições físicas Dormiu bem, se alimentou bem E não demora muito não É em torno de 5 minutos É, foi da raça Aí, Cid Já agindo os outros aqui Preparando para ver se encontra a veia Né, Cid Essa veia está fácil aí? Está sim Vamos ver aqui Vamos ver se eu vou dar algum grito É só acha que Tem uma escadinha só O tamanho da agulha é grande Mas só entra a pontinha Exato Olha, gente Quem joga futebol Já tomou porrada Que dói muito mais do que isso Então não tem muito o que reclamar Tem umas manicures Não é a maioria não Tem algumas manicures Que às vezes a cliente Sente mais dor do que o seu filho Abrindo a mão e fechando Vai terminar agora Obrigado, Cid Vai doar 470 ml E essas autoras aqui Coletadas Essa mocinha aqui Para você receber Os saios amigados Fechado, irmão Valeu Vou relaxar aqui agora Ao menos de 5 minutos Já tocou O aviso O alerta Sem hora Sinal que a bolsa de sangue Já está na quantidade Programada ali Por sírio 470 ml Olha a nota Tudo direitinho ali E tomara que a bolsa de sangue Para ajudar Para ajudar Para ajudar Um tempão de um monte de gente Posso fechar? Vou desligar Vou desligar aqui para pressionar Não é, Cid E a bolsa está ali Gordinha Gordinha Fortinha ali Quero 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 ter um suquinho Tem um biscoito Tem uma água Tem um monte de coisa aqui Para a galera Suco de goiaba Caju E uva Para a preferência De cada um É bom para repor Repor um líquido E a água da Embasa Gostei dessa Finalizando Meia hora depois E olha Porque hoje o dia Está cheio O sábado está bom Está movimentado Do jeito que a gente gosta Não é isso Tassila? Exatamente A gente que agradece Pela vinda Com certeza Essa bolsa Vai ajudar a salvar Várias vidas Isso mesmo E parabéns de novo Pelo serviço importante Que vocês prestam Sempre com muita atenção Com muita gentileza Com muito cuidado E muita segurança Exatamente Estamos respeitando Todas as normas Da vigilância sanitária Todos os protocolos O distanciamento social Dispensando o álcool em gel Então vocês estão Super seguros Nessa doação Faça você também A sua doação Ajuda a salvar a vida Somos todos Do mesmo sangue Lindo Lindo o projeto Um abraço para todos Parabéns a todos Os hemocentros Do Brasil unidos Meu amigo Brito Está ali também Um abraço Se vier aqui Você vai encontrar Logo o Brito de cara Com certeza Valeu Guilherme Um abraço Bom salve para todos Já já Valeu